Não, ele é teu, o que é? O que é o que? O carro é? É, porra, eu traquei o carro pra tu... Quanto que ele foi? Quanto que ele foi? Quanto que ele foi? Quem que é? Ô, eu quero falar, eu quero falar com você, cuzão. Cuzão, é papo sério, é papo sério, cuzão. Mano, reunião em pauta aqui, mano. O que que é, cara? O inimigo agora é outro, tá ligado? Nós entramos em desavença ali com o todinho, cuzão. Agora a milícia vai pegar o lado C. E nós vai, mano, todo dia, tá ligado? Os 10 barão, tá ligado? O inimigo agora é outro. Lado C vai todo dia invadir o lado B. Mano que vai arrumar o que fazer vocês, que quando o bolso... Quando o bolso vem essa bomba, vai cair no meu cu e vai sair todo mundo de lá, tô falando. Vai lá, tá tudo sob controle. Tá tudo sob controle. Vai tomar no cu deles, mano. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.